Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos, ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, estimados e estimadas, ouvintes e internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Essa é mais uma edição do programa Novos Rumos. Um programa que trata de temas de atualidade. Nesses dias em que estamos de pandemia, que nos traz preocupações, inquietações, às vezes medos, além dos cuidados sempre necessários, permanece um tema. Em meio a tanta dor, permanece uma questão. Qual seja, as posições que se colocam umas contra as outras. Estamos num período em que tomou uma proporção superlativa às guerras, entre aspas, de ideias. Os grupos, as pessoas que adotam pensamentos, ideias, crenças, doutrinas, estão, por oposição, praticamente em guerra. As redes sociais estão sendo usadas como uma arena, como um ringue, ou como um campo de guerra, ou de uma beligerância que chega às consequências graves. Para além das opiniões que se opõem, se atacam uns aos outros, por conta das ideias diferentes. É importante abordar esse tema, penso. E de que lugar falaremos? Quando a rádio se anuncia, quando eu me anuncio como voluntário da Rádio Rio de Janeiro, eu menciono uma fundação cultural. Portanto, estamos falando de cultura. Cultura trata de questões concretas. Por exemplo, tipos de comida. Isso faz parte da cultura dos povos. Alguns adotam um padrão alimentar, escolhas, gostos, preferências, que são bem diferentes, às vezes, que se opõem à de outros grupos. Mas há também as diferenças simbólicas, às ideias. Há um pensador, Aldux Huxley, que dizia que o homem é um animal anfíbio. Ele vive ao mesmo tempo em dois mundos. O mundo concreto, das coisas e o mundo das ideias. E ele diz que o único animal que briga pelas ideias somos nós. O animal que precisa se alimentar pode disputar alimentos com outro animal. Mas nós disputamos não apenas coisas concretas, mas ideias. E nos opomos por conta das ideias, crenças, símbolos, doutrinas. E, às vezes, numa oposição guerreira. É importante pensar isso. Para trás, vamos recuar no tempo. Vamos ao século XIX. Aquele período histórico no qual a doutrina espírita, ela surge num dia de sábado, pela manhã, com o lançamento de um livro que trazia novas ideias, novas propostas, nova visão de mundo. O livro dos Espíritos. Em Paris, numa vitrina, fez-se sol. Uma proposta nova, uma nova visão do homem e do mundo. Mediante um livro, o livro dos Espíritos. E, nesse livro, encontramos, na sua terceira parte, um capítulo da Lei de Liberdade, que, num subtítulo, trata da liberdade de consciência. É preciso contextualizar. Estamos em 1857, quando o livro surge, em abril, 18 de abril. Quando pode-se voltar um pouco no tempo, algumas décadas, mais precisamente, aos fins do século XVIII, temos a Revolução Francesa, que foi a Revolução da Liberdade, entre outras proposições. O homem, que fora para as ruas de Paris, pedindo pão e sabão, pobre, em desigualdade social, também clamava por liberdade. Durante séculos, o homem se vira aprisionado. Aprisionado no campo das ideias. Ele era proibido pensar livremente. Ele era aprisionado, algemado na sua consciência, no seu pensamento, por uma hegemonia religiosa, que perdurou mil anos. Ali, naquela esquina da história, com a Revolução Francesa, com a queda da Bastilha, o homem adquirira a liberdade de pensar, a liberdade de consciência. E é nesse contexto da Europa do século XX que a doutrina espírita surge. E Allan Kardec, dialogando com os espíritos, sobre esse tema liberdade de consciência, vai receber dos maiorais da espiritualidade pontos fundantes de uma nova civilização, de uma nova cultura. É dito, no livro dos espíritos, que a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem e que não é dado a ninguém o direito de colocar em barraço a liberdade de consciência. Portanto, a liberdade de consciência é uma conquista civilizatória. a liberdade de pensar, a liberdade de escolher, de fazer a escolha de ideias, doutrinas, pensamentos. E os espíritos, esclarecem Allan Kardec, sendo a consciência um pensamento íntimo, não há como reprimir, porque a crença íntima é inacessível, está no plano da consciência. Nada obstante, Allan Kardec quer saber quando essa liberdade de consciência se expressa em crenças, em ideias, e essas ideias ou crenças que nascem da liberdade de consciência podem causar perturbações à sociedade. Como é que se faz? Não se pode reprimir, proibir a liberdade de consciência, porque ela é de foro íntimo. Mas, diante de crenças, doutrinas que causam perturbações, pode-se reprimi-la, pode-se reprimir os atos, os atos exteriores? É possível? Allan Kardec recebe dos espíritos a seguinte orientação. Reprimir, combater crenças, ideias que causam perturbações, promovem o mal e não o bem, é possível. É possível. Reprimir, é possível. Essas crenças que são expressões da liberdade de consciência, sem, contudo, reprimir a própria liberdade de consciência. Então, é possível. E, Allan Kardec, prosseguindo, ele quer saber o que é uma crença que pode ser má. Quando ela, quando essa crença, promove o mal. Ou ainda, ele diz, quando ela atenta contra a caridade, quando ela separa os homens, quando ela promove mal-estar, desunião, semeia a desunião, o mal-estar, separa os homens, aí, essa crença, ainda que nasça da liberdade de consciência, ela é má nos seus efeitos, na sua expressão, e como fazer para combater? Essa é a grande questão. como combater mais ideias? Como combater crenças falsas? Ainda que pretensamente se arvorem em zonas da verdade. Na questão 841, eu quero precisar o número para que você que está acompanhando o infernal do saio ouvinte, possa ir ao livro dos Espíritos, é de fácil acesso, até no Google. A questão 841 841 traz um padrão. Como combater as fake news? Hoje, essa é a palavra que traduz, que pode traduzir doutrinas falsas, doutrinas que promovem o mal, crenças que desunem, que propõem mentiras, que levam as pessoas a guerrearem umas com as outras, a se separarem, a irem para as ruas com armas na mão, praticamente, se agredirem numa militância de rede social, promover atos de agressão, de ameaça à integridade do outro, até à integridade física. Como combater as doutrinas perniciosas, respeitando a liberdade de consciência. Agora, vejam o que os Espíritos dizem. Dizem assim, tomai como exemplo Jesus. Como assim? O que isso quer dizer de maneira prática? Que podemos e devemos combater as más ideias, mas recorrendo à brandura e à persuasão. Nunca à força. O que seria pior, usar a força, a violência para combater o erro, combater o mal com o mal, seria pior do que a crença daquele a quem desejareis convencer, porque fere a fraternidade. Então, está posto no limite. Vamos lá, vamos organizar, então, as ideias. A liberdade de consciência, sempre, porque ela é de foro íntimo, mas quando essa liberdade se expressa em doutrinas falsas, peniciosas, que trazem o mal, que promove separação, e, sobretudo, trazem a ideia da agressão, do ódio, da violência, elas podem e devem ser combatidas, mas nunca com violência, mas sempre com a brandura e com a persuasão. Se combate uma ideia com outra ideia, não é? No campo das ideias, do diálogo, é isso o que está sendo proposto. Dito isso, colocado isso, nós podemos dizer que há um fenômeno sociológico, cultural, nesses dias de hoje, como que seria um retorno àquele período medieval, ou seja, de grupos que detêm ideias, crenças, que as consideram únicas, mono-ideias, consideram as suas ideias as únicas, as verdadeiras, e não abrem mão, querem pô-las a qualquer preço, com violência, e nesse processo destaca-se o ressurgimento de religiões fundamentalistas. É como se, na cultura atual, uma cultura marcada pela liberdade, às vezes, em excesso, para o individualismo exacerbado, pelo narcisismo, pelo consumismo, pelas ideias hedonistas, aquela religião de outrora, ressurge com nova roupagem, e essa nova visão religiosa se raiza no Velho Testamento, nas ideias ditas cristãs, com nova roupagem, ou seja, transvestem o cristianismo do Cristo, dizendo que estão falando em nome da doutrina do Cristo, mas que, em verdade, é uma fake news daquilo que Jesus trouxe. Nada mais é do que uma falsa, de um falso cristianismo, uma destupação do cristianismo. E mais, encerraizando no Velho Testamento, tomam-no de uma forma reducionista conservadora e não no sentido melhor do Velho Testamento. Estudiosos do Velho Testamento, pensadores da cultura daquela época, como Emmanuel Levinas, Martin Buber, que eram judeus, que adotavam o pensamento do judaísmo, as ideias mais profundas, belas, do judaísmo, negam que equívocos sobre aquela bela doutrina mostram com muita evidência, com seus estudos e pesquisas, que toma-se aqui e lá uma passagem ou trecho do Antigo Testamento de maneira deturpada. Por exemplo, é muito comum no dia de hoje uma referência a Sodoma e fazem uma interpretação toda equivocada quando aludem a Sodoma, aos seus habitantes, aos seus moradores, dizendo que eles eram maus, pecadores, fornicadores, mentirosos, caracterizados pelo orgulho, alimentação excessiva, tranquilidade ociosa e por aí a forma. Quer dizer, tentam trazer uma ideia de pecado simbolizado em Sodoma de cunho sexual exclusivamente. E aí, num reducionismo, se apropiamos dessa ideia e em se apropriando, temos hoje uma religião fundamentalista que tem características próprias. Ela ganha número, ela ganha volume, está nas ruas, em grupos, dominam a mídia, os sistemas de comunicação, rádio, televisão, jornais, está no parlamento, em partidos políticos e tem características. É uma religião de homens, de volta ao velho patriarcado, tem a figura do homem, é a supremacia do branco, homem, o homem veril, macho, garanhão, poderoso, violento, não é? E nesse contexto, a mulher ocupa um papel secundário, aquele papel que ficara nos recuados tempos, ela é a mulher do lar, é a mulher da família, para procriar, para cuidar de filhos, não é? E cria-se de novo uma moral dupla, uma para o homem e outra para a mulher, para ele toda a liberdade, para ela não, e aí vai tendo uma decorrência, para não ir longe, valendo de alguns estudiosos, como Foucault, um pensador, um estudioso francês, ele e seus estudos demonstram, quando alguém quer controlar outras pessoas, como está dito aqui, que você não consegue controlar o pensamento, é muito mais difícil, né? O que cada um pensa, porque é íntimo, Foucault lembra que sempre, historicamente, o controle do outro é pelo seu corpo, eu controlo a liberdade de pensar do outro, controlando o seu corpo. Daí, todo esse discurso moralista no campo da sexualidade, sobretudo, voltado para a mulher, voltado para os grupos minoritários, né? Aqueles que de ouça orientação sexual, dominar o corpo, e para dominar o corpo, vai se buscar no Velho Testamento, no Antigo Testamento, ideias equivocadas, distorcidas, a exemplo do que eu me referi a Sodoma como um lugar de pecadores, e sempre esse pecado afinalado ao corpo, ou à sexualidade, ou porque era um comilão, sempre essa ideia, controlar o corpo, quer dizer, criar padrões de comportamento que controle o corpo, que é domínio do corpo das pessoas, isso é uma prática antiga, inclusive, que se apoiou no Brasil nas primeiras décadas do século XX, na própria ciência médica e jurídica, para controlar, para impor, para aprender, lembrar que na Inglaterra, durante um longo período, aqueles que tinham uma orientação sexual diferente chamado gays, eles iam para prisões, para controlar o seu corpo, controlar o seu desejo, as suas ideias através do corpo, proibindo, como interdito, e aí com o discurso de que ou era pecado ou era uma doença, né? Então, isso é que se coloca como pecado de, que está representado em Sodoma. E é isso que está sendo levado. Isso separa os grupos, isso cria ideias falsas, cria grupos que são donos da verdade, são corretos, são os perfeitos, cria um modelo de família único, mas sempre marcado pela ideia do branco dominador, que dá a ele todo o direito. quando um branco nos Estados Unidos, um policial branco, coloca o joelho no pescoço de um negro e fica ali por alguns minutos até matá-lo, essa é um símbolo que correu o mundo. Não é um símbolo de um homem branco pondo o seu corpo forte, os joelhos asfixiando até a morte um negro. Não, é o símbolo da opressão, de grupo sobre grupo, de nome de raça, em nome de religião, em nome de orientação sexual. Quer dizer, alguns são perfeitos, são certos, têm as ideias mais perfeitas, os outros não e devem ser combatidos até a morte com violência, com prisão, com armas, a ideia das armas, das pessoas se armarem. Esse é um conceito equivocado, falso de religião, uma religião fundamentalista que tenta se apropriar do antigo testamento e, por decorrência, alcança as ideias de Jesus. Inclusive, usando uma expressão de Jesus em João, quando ele fala que a verdade nos libertará. E jogam isso agressivamente de uns para com os outros. Mas de que verdade? Porque naquele encontro de Jesus com Pilatos, quando esse lhe pergunta qual é a verdade, Jesus lhe silencia, porque sabia que Pilatos não estava em altura moral, espiritual, de entender a verdade que ele trazia. Qual era a verdade que Jesus trazia? Ele trouxe uma verdade porque ele encontrou o seu povo, ele também judeu, aprisionado no formalismo. 400 anos após Moisés, com todo o esforço dos profetas, houve um desvirtuamento do pensamento original, aquele do mandamento do amar a Deus sobre todas as coisas, um Deus sem nome, um Deus que foi transformado num Deus iracundo, violento, guerreiro, Jesus encontra seu povo preso a um formalismo, a uma hipocrisia, de mais de 500 regras. Então, ele veio com uma nova proposta, uma ética universal para mudar. Agora, nós estamos concluindo o primeiro bloco e vamos agora fazer um breve intervalo. Até já. Continue participando, está no ar! Novos rumos! voltamos a apresentar novos rumos, ligue e participe! coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira. Olá, internautas e ouvintes, Rádio Rio de Janeiro, Fundação Cultural Cristã Espírita Paulo de Tarso, programa Novos Rumos, na edição de hoje, tratando de um tema de atualidade. Como lidar com as ideias falsas? Como não se deixar enredar pelas fake news, pela violência nas redes sociais, de grupos que se opõem uns aos outros e em nome de pretensas verdades únicas que pertencem a um grupo e ao pertencer a esse, nega ao outro o direito de pensar, de ter ideias diferentes. Nosso programa começou se apoiando nas conquistas civilizatórias da Revolução Francesa, desde então, que se acha hoje na Carta dos Direitos Humanos da ONU, apoiada pela ONU de 1948, está na Doutrina Espírita em Lei de Liberdade, no subtítulo Liberdade de Consciência, quando Allan Kardec, na questão 841, recebe dos Espíritos uma proposta pedagógica, pode-se e se deve combater as más ideias, as crenças perniciosas, as doutrinas que dividem, que separam, mas nunca com violência, mas sempre com brandura e persuasão. Bem, e também falamos que, nesses dias, como que ressurge uma religião, um modelo religioso fundamentalista à maneira medieval, que se apropria de ideias como se fossem verdades únicas e, não só para combater quem não pensa, quem não reza pela sua cartilha, não só combater, no sentido do campo das ideias, mas combater literalmente com armas, com ameaças, militância agressiva nas redes mediáticas, como se fossem milícias, milícias das redes sociais, milícias mediáticas, com fake news, ofensas, e tudo isso em nome do Antigo Testamento, eu dei aqui o exemplo de Sodoma, dizendo que ali estavam os pecadores que devem ser combatidos, né? Aí se fala na temática da homossexualidade, se fala nos fornicadores, nos pecadores, nos comilões, enfim, e tenta-se apontar isso e sempre calcado naquela ideia de que como eu não posso dominar o pensamento que vai dentro da consciência de cada um de nós, é de foro íntimo, o controle, segundo Foucault, se faz pelo corpo, impondo regras rígidas e criando uma falsa uma falsa normatividade, uma normatividade que separa e segrega. Vamos dar um exemplo. Se eu considero que ser desce, usar a mão direita é um normal, tá? Aqueles que não a utilizam e utilizam a esquerda, a mão esquerda, né? Que são sinistros, até o nome é estranho, né? Eles são errados. Isso cria uma doença da normose. É uma doença que corre os veículos, né? Que nasce do vírus do orgulho e do egoísmo. eu sou detetor da verdade, o que eu sei é o perfeito, as minhas ideias são melhores e aí essas ideias estabelecem comportamentos que são os normais. Quem não está nesse grupo, quem não reza por essa cartilha, quem não pertence a essas ideias, quem não se comporta dessa maneira aqui do grupo ao qual eu pertenço, são anormais. E a palavra normal aí ganha um sentido de doença, de erro, de pecado, de coisa a ser combatida, a ser negada, enfim. Essa, e tudo isso, como eu disse, em nome do Antigo Testamento, indo ao Novo Testamento e colocando até em Jesus, que é modelo de amor, sempre o é, como o paradigma a ser seguido. Nada obstante, quando nós voltamos aos dias de Jesus, como está no capítulo 18 do Evangelho Segundo o Espiritismo, a novidade do cristianismo em que que consiste? Hein? Você que está aí ouvindo, acompanhando pela internet. Observe bem, a novidade do cristianismo de Jesus, como está no capítulo 18, que fala de uma pureza, mas não a pureza falsa, hipócrita dos fariseus, lavar as mãos, cumprir regrinha, tudo em referência ao corpo, à aparência, mas a pureza verdadeira, a do coração, porque é nele que mora o mal. Não é? Então, bem, em que consiste a novidade do cristianismo? Observe bem, na desvinculação dos valores religiosos do reino da violência. Jesus, desde o sermão da montanha, ele desvincula qualquer valor religioso da violência. Quando Pedro usa a espada até para se defender, Jesus condena esses gestos e diz que todo aquele que usa da espada, mesmo para se defender, mesmo para defender uma causa, vai perecer pela própria espada que vem a utilizar. Então, Jesus faz um corte na história, né? Num período histórico, em que havia a taxe romana dos guerreiros, dos exércitos. dizia-se à época que o dia quando o sol começava o seu périplo, no começo do sol estava lá o Roma. E quando no local que o sol se punha estava Roma, querendo dizer que Roma naquela época era o mundo inteiro, onde estavam seus exércitos, seus guerreiros, essa era a taxe romana. Por isso, aquele provérbio latino, civis, paxe, passem para belo. Se queres a paz, prepara-se para a guerra. A taxe romana da águia dominadora era das armas, dos guerreiros, né? Por bem, e ainda que o povo de Jesus estivesse sob o julgo, sobre a opressão dos romanos, ali também estava a violência das elites poderosas, dos sacerdotes que levaram Jesus à cruz dos fariseus com a sua falsa moral, não é? Então, Jesus veio para fazer um corte dessa cultura do orgulho, da prepotência, da arrogância, né? Separando os valores religiosos de qualquer violência, uma religião que reivindica a vingança em nome de um Deus iracundo, raivoso, de um Deus vingativo, que era uma falsa expressão do Deus anunciado por Moisés, que é Jeová, um Deus sem nome, sem imagem. Jesus rompe com essa proposta e traz uma nova ética. a ética da gratuidade, a ética da responsabilidade do eu pelo outro. Queria dizer em que a existência de um não implica na exclusão, na vitimização, na violência contra o outro, na separação contra o outro. Jesus nega isso. E é muito curioso um episódio que está em Lucas, narrado pelo evangelista Lucas, quando Jesus pede aos discípulos que se coloquem a campo para levar a sua mensagem e esses depois dizem que foram mal recebidos, mal tratados. Lucas versículo 9, não, capítulo 9, versículo de 52 a 56. Os discípulos dizem assim, lembrando o velho Deus deles, da interpretação equivocada daquela religião em que se converteram a ideia original de Moisés e dos profetas. Jesus se quer que a gente peça aos céus a Jeová fogo para destruir esse povo que não te aceitou, de novo Jesus coloca as coisas no lugar e põe uma nova ética mostrando claramente que não é pela violência, não é pela perseguição ao outro, não é pela separação, não é dividindo o mundo em dois, não é numa dualidade entre o bem e o mal, entre os sãos e os doentes, entre aqueles que são os perfeitos, os eleitos, os escolhidos e os demais. E ele vai tomar de propósito mais uma vez como emblema Samaria, o samaritano. Se falamos de Sodoma tomado por essa religião que pretensa pretensa detentora aquela que se diz detentora única da verdade, fundamentalista, que persegue, usa a violência, o controle, que nega o outro, que usa equivocadamente, de maneira distorcida, reducionista, como exemplo, os Sodoma, Jesus vai tomar Samaria, que era um grupo posto à margem por motivos religiosos. Os judeus tradicionalistas separavam separavam-se dos samaritanos, separavam a Samaria do resto da sua terra, de suas regiões, dizendo que ali estava o pecado, o herege, que deveria ser negado. Jesus vai tomar exatamente a Samaria como exemplo de que? daquilo que deveria ser o comportamento, o amor, a misericórdia, e é um samaritano que vai socorrer a um caído, passa o religioso ao largo, não socorre, é indiferente ao caído, ao outro, e se acha salvo, não socorre, não ampara, e é um samaritano, esse herege, esse negado, esse que era posto de lado, segregado, discriminado, que vai parar, vai descer do cavalo, vai se envolver com o outro, vai socorrer, e Jesus coloca nele a misericórdia, e traz a ideia da aproximação, misericórdia que se transforma em ato de aproximação, descer do cavalo, o encontro do outro, socorrer, amparar, e no evangelho segundo o espiritismo, acha-se esse episódio do samaritano, essa parábola, no capítulo quinze, e vem após o chamado julgamento final, em que os bodes são separados das ovelhas, e Jesus usando o mesmo raciocínio da separação do bem e do mal, da briga bem e mal, Jesus vai trazer concretamente qual é o comportamento que salva, que não é um comportamento exterior, não é uma maneira de falar, de vestir, adoção de normas que segregam, que separam, mas é um comportamento da misericórdia, ele mostra lá que ele fala daquele que visita o preso, que ainda sabendo que aquela pessoa está presa e está, foi ao juiz, foi preso, foi ao juiz condenado de cometer um crime, ele precisa e merece atenção, socorro, amparo, visita, ele fala da visita ao doente, abandonado, hospitalizado, ele fala daquele que alimenta o faminto, daquele que veste o muro, daquele que socorre, que ampara, e essa é a religião que Jesus traz, esse é o cristianismo da misericórdia, do amor, e ele chega a dizer que o amor cobre a multidão de pecado, então, o cristianismo, ele traz algo novo, a ética da alteridade, do outro, ao invés do outro, na sua diferença, ser um estranho que eu separo, que eu segrego, ele, Jesus traz uma outra proposta, e voltando ao pecado, vamos colocar entre aspas, o pecado de Sodoma, que levou a sua destruição, se assim quisermos entender, não foi porque eles eram comilões, fornicadores, foi porque eles cometeram o pecado de não respeitar a lei da hospitalidade, a lei mais vigorosa do antigo testamento, que Jesus resgata, quando Deus não vim destruir a lei, é da hospitalidade, e a palavra hospitalidade vem do latim, hospice, hospice, hospedar, hospedeiro, significa o que? Hospitalidade, hospitalidade significa acolher, acolher, afetuosamente, acolher com ternura um estranho de maneira incondicional, é, acolher o estranho, veja, aquele que eu olho e me é estranho, porque é de outra raça, é de outra religião, é de outra orientação sexual, é um homem, é uma mulher, é um velho, é um idoso, é uma pessoa com deficiência, é aquele que me causa estranheza de imediato. Para o samaritano, o caído era um estranho, que ele, ao se aproximar, num processo contínuo de aproximação, ele vai, é, aquele estranho, vai se desvelando num osso, que, é, a diferença não será razão para, para segregar, para separar, para perseguir, para olhá-lo como inimigo, a diferença se mantém, e, o que vai criar essa aproximação, é o acolhimento, afetuoso, é a ternura, é o amor incondicional, é a misericórdia. Então, Jesus coloca no cristianismo que ele traz, não em qualquer cristianismo que hoje pretende falar em nome dele, mas, no verdadeiro cristianismo, ele cria, ele traz um conceito filosófico de alguns pensadores gregos e que permanecem à atualidade. Na atualidade, você precisa colocar um tercios, um terceiro, se eu sou uma pessoa singular, com a minha história, com meus valores, com minhas ideias, com minhas crenças, e o outro também o é, e da minha parte eu vejo esse outro como um estranho, o que vai me aproximar dele é um tercios, é um tercios. Sem romper essas diferenças, elas se mantêm, eu preciso colocar um terceiro elemento que possa, mantendo a diferença, nos aproximar na convergência. Qual é? A convivência. Isso é a única maneira é convivendo. Foi isso que o São Marietano fez. É o diálogo, é uma convivência pelo diálogo, é uma convivência pelo respeito, respeitar o outro, é uma convivência pela ternura, pelo perdão, é uma convivência que acolhe e respeita a diversidade cultural, a diversidade religiosa, de pensamento, de ideias, e coloca num plano horizontal, um e outro, no mesmo patamar para dialogar, para sentar à mesa, para conversar, para comer juntos, que era próprio daquele tempo de Jesus, comer o pão juntos, que deu a palavra companheiro, companheiros. Então, essa é a proposta. Então, se queremos medir, como diz o Livro dos Espíritos, na questão 842, quais são os indícios da melhor docentagem, da melhor religião, é aquela que mais homens de bem fizer. Aqueles que praticam a misericórdia, aqueles que são os samaritanos modernos, que acolhem, que protegem, independente se tem ou não religião, independente da religião que adotem, eles expulsam, eles têm as melhores ideias, a melhor docentagem, é a dele, não é daquele que persegue em nome de uma religião, qualquer que seja, de uma doutrina, de uma ideia e querendo afirmar que essa doutrina que expulsam, que defendem, que pregam, é o cristianismo de Jesus, não é. Jesus trouxe um novo cristianismo, uma nova ideia, ele não admite, não aceita valores religiosos que se apoiam em violência, em vingança, antagonismo, segregação, separação, isso não é, nunca pode ser entendido como o cristianismo de Jesus. Voltar à idade média, nunca mais. Ali estavam as cruzadas e os cruzados, que tinham no peito uma cruz, e na mão a espada, e a, utilizando-a, chegavam para o outro, que lhe era o outro diferente, considerado estranho, dizia para ele, ou sou que converses a minha religião, as minhas ideias, ao que eu penso, ou sou aderes ao meu grupo, ao meu comportamento, aquilo que o meu grupo preconiza, ou eu te mato. Era o uso da espada para matar. Era a religião que matava, que perseguia, que criou a inquisição, que separou os homens por ideias, por cegas, por crenças. Esse não é o cristianismo de Jesus. Então, nesse momento, é preciso parar para pensar, para refletir. Nós temos que conhecer a árvore pelo fruto, a religião que prega mentiras, que se coloca contra a ciência, negando a razão, a religião que persegue, que maltraza, que separa os homens, não pode ser. Segundo a doutrina espírita, a melhor religião. A melhor religião é aquela que mais homens de bem quiser. E menos hipócrita, menos perseguidores, menos que utilizam aqueles que... Não é a religião que usa a fake news. Então, vamos caminhando para as conclusões, voltando a ideia da hospedaria, da hospedagem, do acolhimento. Lembrando aqui do episódio que está em João, no Evangelista João, quando Jesus se depara com os cegos de nascença. Aí está a grande lição. Os discípulos ainda em transição, eles vinham do modelo antigo para abraçar as ideias de Jesus, ainda que bem-intencionado, questionam se aquele cego de nascença estava cego por castigo de Deus, porque houvera ele cometido algum pecado, ele ou o pai dele. E Jesus diz assim, não, não, não. Jesus põe isso de lado, isso não era importante, né? Essa ideia do pecado, do castigo, que separa, que segrega de um Deus que se vinga de ressentimento e traz um conceito no não, é para que nele se manifeste as obras de Deus. Jesus, então, traz uma nova proposta pedagógica, um novo olhar diante do erro e investir no acerto. Se estamos diante do erro, Jesus queria dizer que ele olhava não a doença, não o erro, não o chamado pecado, não o que a pessoa houvera feito de errado, não, Jesus queria ver nele o potencial divino, não, é, isso que está aí com ele é para que nele se manifeste as obras de Deus, que é o crescimento, que é a beleza, que é a perfeição, que é a bondade, o que Jesus trouxe pedagogicamente foi uma religião que investe no que há de melhor no outro, que sabe que o outro é diferente, né, ele tem outras ideias, outra história, outros valores, outras escolhas, mas nele também mora a bondade, aquela bondade que mora em mim, potencialmente, também, no outro mora, ainda que ele seja diferente, por isso estranho a mim, né, a pedagogia investe nessa ideia, a pedagogia de Jesus, a pedagogia da convivência, que traz ternura, respeito, tolerância, perdão, isso é o cristianismo de Jesus, sempre investir na melhoria que sempre se dará no progresso, na melhoria do outro, dos grupos, o homem que hoje tem esse ou aquele comportamento equivocado, amanhã não deixará de tê-lo, e sobretudo, se ele for acolhido, se ele for olhado com respeito, com carinho, com ternura, vamos repetir, ainda que seja alguém que cometa um crime, e por essa razão ele seja preso, vá a um julgamento legal, com contraditório, com direito à defesa, e isso lhe resunte em prisão, ainda assim, ele deve ser olhado como aquele que cometeu um erro, sim, mas que nele mora possibilidade de melhoria, a sociedade tem o dever de investir nele, para que ele se torne uma pessoa melhor, dando-lhe não só a prisão com alimento, com uma cama para dormir, mas um processo educativo que nasce de uma concepção da dignidade da pessoa humana, e que confere é aquele que errou a perspectiva de ser olhado como estranho, como o outro que é, mas um outro que tem também na noção de Jesus é filho de Deus, que essa misericórdia se derrame sobre todos nós, sobretudo nesses dias difíceis de dor, de sofrimento, de pandemia, de Covid-19. Obrigado aos internautas e aos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Roubos